Sim galera, acabou de sair um novo código aqui no nosso querido BloxFrit Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa aquele sininho e deixa muito like Vocês sabem que os códigos são muito importantes para os jogadores aqui do BloxFrit Nesse vídeo a gente só vai mostrar para vocês os melhores códigos de Start e Reset Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder o vídeo postado Deixa muito like e muito comentário, aumenta no máximo aqui Que o pai está hoje, está como? Deixar tudo no máximo, deixa tudo no máximo, deixa tudo no máximo Galera, antes disso mano, quero falar para vocês Opa, eu quero um Bolt, eu quero um Bolt, eu quero o melhor Bolt que você tiver aqui na sua ilha Exatamente, não, acho que esse não é o melhor Bolt mano Calma aí, deixa eu tirar essa visão aqui que fica estranho Eu quero outro Bolt, vamos ver, eu quero um Bolt, não, eu quero um Bolt mais rápido cara, deixa eu ver isso aqui Um Bolt mais rápido, a lancha, a lancha, não, eu quero esse aqui, o que for mais rápido eu quero Porque eu quero sair desse lugar cara, quero sair desse lugar, bora Então galera, a gente começa esse vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder o vídeo postado E deixa muito like rumo aos 100 mil inscritos É exatamente isso que vocês ouviram, rumo aos 100 mil inscritos Por que rumo aos 100 mil inscritos, porque estamos chegando aos 80 mil já mano Então por favor, já se inscreve aí se você não é inscrito Compartilha muito esse vídeo mano Quem mais compartilhar esse vídeo aí, eu vou doar uma fruta aí para vocês, beleza? Doar uma fruta bacana Mano, acho que eu vou comprar uma fruta permanente aí para vocês mano, eu não sei velho Vai depender se esse vídeo pegar um tanto da repercussão da hora, tá galera? Se chegar os mil, mano, se chegar os mil likes, eu juro para vocês que eu compro uma fruta para vocês mano Sério, uma fruta permanente Eu prometo mano, prometo, mano é sério Se chegar aos mil likes, eu compro uma fruta permanente aí para vocês, beleza? Então vai depender de vocês aí né galera, vai depender só de vocês Então já se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho E vamos para os códigos moleque Porque mano, esse vídeo vai ser valendo uma fruta, mas vai depender de vocês Porque mil likes galera, ah está ali mil likes é muito Mano, às vezes é muito, mas tem muita gente que assiste né velho Então imagina você ganhar uma fruta permanente aí velho, por conta do seu like Isso é doido, isso aí é muito bom mano Esse aí já lhe ajuda muito Vou conversar Acho que aqui, acho que aqui ficou meu point né, não sei, não sei né, não sei Então vamos subir aqui né Tem umas pedras aqui que a gente consegue subir tranquilo Mas eu queria salvar meu estado, como é? Acho que é aqui mano Quero salvar aqui, aqui set home point, isso Isso vai ficar salvo aqui galera, aceitei, ponto inicial Quando eu morrer algo do tipo, eu posso aparecer ali Então vamos ativar os códigos aqui Vamos começar Mano, o código mais recente que sai aí galera Sem erro nenhum É esse código aqui, é de reset tá galera É um código de reset Deixa eu mostrar para vocês Vamos aqui no instagramzinho aqui É um código de reset E é um código muito fácil de ser colocado O código é esse aqui mano Juli update reset Tá vendo galera, juli update reset Ativa aí Você vai ganhar um start reset Mano, um startzinho reset Tá vendo galera, é um rebolso aqui Você pode mudar tudo agora Tá, você dá um rebolso aqui E pode mudar tudo Está ali os outros códigos novos aí mano Então calma aí que eu já vou mostrar para vocês Calma aí que eu já volto Vamos utilizar logo esse código O código é esse aqui galera Nub2pro, beleza? Esse é o código Nub2pro Nub2pro1 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 Vamos ativar ele aqui Boa Ele vai dar 20 minutos Aí beleza galera De dobro de experiência Então se você quer novos códigos Sempre mano que saiam novos códigos Ou algum código aqui mano Sério Que não tenha utilizado Que seja novo Eu vou trazer aqui no canal Então se você não é inscrito Deixa muito like Adivou o sininho Para não perder no vídeo postado E deixa muito comentário também mano Então sem enrolação Vamos para o código E para finalizar aqui galera A gente vai ativar agora O novo código Beleza? Vamos aqui galera Vamos aqui ó Em Twitter O novo código É simplesmente Esse aqui ó Deixa eu pegar ele aqui Copiar rapidão Vamos ver Só quero ver mano Recentemente Código Aqui o código galera ó Código Aqui ó Código Esse aqui galera ó Código 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 Esse aqui é o novo código Então já ativa aí Beleza? Boa Vai te dar aí Dobro de XP Azul com branco mano E vamos começar com código de grana De money Muito dinheiro Muito dinheiro O primeiro código de grana Vocês vão ficar impressionado O tanto de dinheiro Que dá aqui no Bloxfit Olha isso galera ó Ativando aqui o código Nossa mano Nossa fiquei rico cara Caraca bicho Olha isso Um Doleza mano Uma bele Um real Que código maravilhoso E agora Pra esse segundo código de dinheiro Ele vai te dar muito mais dinheiro Do que isso aqui Vai te dar o dobro disso aqui galera Então é muita coisa Tá Como o código também Foi fund Esse aqui é o fund Underline V2 Tá Então se você ativar aí Se você for um iniciante Ou se você não utilizou esse código Você vai utilizar aí E vai ganhar muita grana Muita grana mesmo Aí você vai fazer o que? Vai apertar aqui no tentar E deu certo né Olha isso Nossa moleque Ganhou muito dinheiro Olha isso Que isso mano Mano eu tô rico Caraca Vou comprar a melhor fruta Não peraí Calma aí Vamos comprar aqui a melhor fruta Gap Não Calma aí Cara que incrível Cara Vamos aqui Cadê a fruta Fruta Ah mano Agora eu compro a melhor fruta Do blog street Cadê ó Continuar Vamos ver Nossa cara Ah não tá venda Cara Droga Eu ia comprar leopardo Cara Não tá venda Que droga Cara Vamos agora pro próximo código Esse próximo código Aqui galera Esse próximo código Eu vou deixar você forte Mano Eu vou deixar você com título Exatamente isso que vocês estão vendo Você vai ativar aqui o big news Ativou o big news Se você não ativou Você vai ganhar o título Mas o pior que Ó Ativou Né E onde é que foi esse título parar Esse título aqui Onde é que foi parar Você é que parou aqui no Né Não tem mano Mas você ativou o código aí Beleza Vamos agora galera Ativar o código de experiência Mano Não 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 Mentira Você ativar o código de experiência Com certeza mano Eu vou começar te dando 20 minutos aqui ó 20 minutos de experiência Beleza Lá ele Vamos começar aqui ó The great ace Beleza Vamos ativar aqui o código The great ace 20 minutos aqui E agora vamos pra outro Próximo código aqui galera Também vai te dar Double de experiência O último código Eu vou deixar de reset Mano Por que de reset O reset O reset É quando você já upa Usou sua experiência Usou sua grana Aí você vai utilizar o reset Pra conseguir resetar os pontos E ficar mais forte Beleza Então vamos ativando aqui Código WXP Ativa aí E agora vamos para o próximo Código WXP O último código foi 20 Esse aqui é 15 Mas não faz mal Ativa aí 15 minutinhos Boa Próximo código aqui galera Mano Sério galera Se você já utilizou Ou sabe alguns códigos desse Mano Mano Compartilha pra quem não sabe Beleza Compartilha pra quem não sabe Pro amigo que você quer que ele jogue Esse jogo com você E não joga Compartilha esse vídeo mano Vamos que vamos Vamos ativar o próximo código aqui É o Tataigamind Beleza Já ativa aí também Vai te dar mais tempo aí De dobro de experiência É só o código de dobro de experiência É o código de dobro de experiência A Shiori Ativa aí também Boa Próximo código Próximo código De 15 minutos De dobro de experiência É esse aqui Sub-2 Da Igrok Beleza Sub-2 Da Igrok Ativou Perfeito Quase duas horas De dobro de experiência Próximo código aqui galera De 15 minutos Aqui ó Vai pra duas horas e pouca Ali galera ó Mano Quem acertar aí Vai ter o comentário fixado Quem acertar o que está ali O tempo que vai ser De dobro de experiência Sério mesmo Comenta aí embaixo Beleza Vamos agora Pro Sub-2 Nuber Master Ativa aí Boa Perfeito Ó Vamos agora pro próximo código De 30 Nossa isso aqui é 30 minutos Mentira Será que tá funcionando? 30 minutos do dobro de experiência Mentira Vamos ver galera ó Olha isso aqui galera Sub-2 Game Rope Pro Robote Underline XP1 Ativa aí Boa Caraca Quase três horas ali De dobro de experiência Isso é incrível velho De verdade Isso é muito bom Agora galera Próximo código aqui De dobro de experiência É esse código Muito simples aqui ó Blush 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 Ativa o Blush Boa Três horas de dobro de experiência Que isso mano E esse código aqui galera Você tem que ser um cara top Mano Você tem Ó lá ó StarCodeHell Beleza Hell Ativa aí Boa Perfeito StarRblox Perfeito mano E esse outro código aqui Você vai ter que deixar O seu O seu o que? O seu caps Look Ativado JSWK Beleza Ativou aí Olha isso galera Tô feliz Quatro horas Vai Já vai pra quatro horas Que loucura Esse outro código aqui galera Você tem que fazer uma mágica Você tem que fazer uma mágica Aqui no Black Switch E vai aparecer um bus Cadê Bus Magic bus Beleza Já ativa aí Piadas Piadas Já ativa aí O código Boa Agora vamos agora Pro próximo código Já tá chegando aí Os códigos de Nós vamos pro próximo código Esse próximo código aí Ó É o NNU Underline Is Underline Pro Ativou aí Perfeito Vamos agora pro próximo código aqui Que é o SuperF999 Super2F999 Boa Perfeito galera Perfeito Ó Esse é outro código aqui ó Ele vai te dar aqui ó É o Kit KitGaming Ele vai te dar o que pra gente? Nossa Cinco horas e seis minutos Que isso? Cinco horas e seis minutos Mano Cinco horas e seis minutos Que loucura Vamos ativar o próximo código Esse outro código aqui também De domo de experiência Mano Vai pra sete horas será? Tô brincando Ele vai dar quinze minutos E o código foi esse aqui ó Deskokinger Beleza? Vamos agora pro próximo código Deskokinger A gente ativou Esse próximo código vai dar vinte minutos Caraca galera Olha isso velho Sub2 Capitã Mawai Mano Cinco horas e quarenta e seis minutos Agora vocês tem que acertar O tempo exato Pra ganhar o comentário fixado E o coração muito top Do Installer Blocks É esse código aqui galera Mano Esse código aqui ó Quinze B Underline Best Brothers Ele vai te dar Uma hora Mano Olha isso Quem acertou aí Você é um gênio Cara Você é um gênio Se você não olhou Se você nunca viu Mano Se você acertou pelo menos Próximo aqui Seis horas Tipo quase sete horas Isso já é um acerto incrível Velho Que da hora que você acertou aqui Velho Isso é muito bom E agora Vamos começar com o melhorzinho Galera Vamos começar com os códigos State Reset Você vai fazer o que? Pra colocar esse outro código State Reset Mano Olha tem dois códigos aqui Eu tenho que descobrir O qual não tá funcionando Aqui dele né mano Tem que descobrir aqui De verdade galera Porque tem dois Testo o primeiro É eu vou testar o primeiro Mano Vou testar o primeiro O primeiro a gente já colocou Aquele Vamos ver aqui o segundo Deixa eu encontrar aqui o segundo Tá galera Aqui o segundo é esse aqui O segundo é esse aqui Manitos Ó galera Sub 2 Game Robot Underline Reset 1 Ativou aí Você vai ter o reembolso total Tchau